E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, e no vídeo de hoje é um vídeo extra, vocês devem tá vendo, se você tá vendo na hora que eu postei, você tá vendo esse vídeo às 5h30, esse é meu plano, eu não sei se vai dar certo, mas esse vídeo é pra estar no ar às 5h30. Por que ele é um vídeo extra? Porque ele é mais um aviso do que tudo, não é necessariamente um vídeo, né, eu não vou produzir conteúdo, digamos assim. Eu estou aqui preparando o almoço, olha que coisa bonita, minha mãe teve uma consulta no médico hoje, e me ligou e pediu pra, como ela tem que resolver as coisas, pediu pra eu me virar aqui no almoço, pra mim, pro meu sobrinho, e aí eu vou preparar o melete. Quantos ovos? Eu vou fazer 6 ovos, eu acho que é pra caralho, mas foda-se, melhor sobrado que faltar, né? Eu vou fazer o melete aqui pra gente, tô pegando ovos aqui, né, porque ovos são necessários pra fazer o melete. O que eu tava falando? Até perdi o raciocínio, gente. Ah é, aí eu tô fazendo esse vídeo aqui porque isso é um aviso, um aviso do quê? De que eu participei num podcast muito foda, muito, muito, muito foda, e o Gabriel gosta de o melete com leite, velho, mas é um monte de difícil, eu não sei fazer, mas tudo bem, a gente vai improvisar. Então, galera, o... Mano, isso aqui é uma das maiores gostosuras do mundo. Já comeram isso aqui? É pipoca caramelizada, ela é tipo aquela pipoca doce, só que ela, tipo, ela é caramelizada. Sabe quando você compra aquela pipoca doce, branquinha, e, tipo, tem umas que são melhores, que são cristalinas? As raquinhas são todas assim, assim, tá tão arca aqui. Não posso comer que eu vou almoçar. Não sei, não, que nojo, né, comendo e falando. Então é o seguinte, aviso de que eu participei num podcast, o podcast do nosso cast, mano, ficou animal. Acabei de terminar de ouvir, ficou muito bom. A gente fala, no geral, sobre mercado de YouTube, né, mercado gamer no YouTube. Como sempre, como faz pra ser um YouTuber, sobre fazer spam, sobre equipamento, sobre estratégia de começo, sobre como que foi a minha trajetória. Mano, é muito legal. Tem uma hora de podcast, eu vou deixar aí na descrição o link. Eu não posso postar aqui, eu queria postar aqui, mas eu não posso, porque na edição deles eles usam muita música com direitos autorais, e isso pode me fuder muito, como vocês sabem. Mas, acessem lá o site do nosso cast, que aliás é muito bom, e escutem esse podcast que eu tenho a minha participação, que, mano, sem maldade, ficou do caralho. Não é porque eu tô lá, não, porque ficou irado. O Rafa Massa também participou, eu acabei de cortar a caixa do leite, e deu um inferno aqui. Bom, vou pegar um potinho pra fazer. Então, assim, mano, eu não sei quebrar ovo. Quer dizer, até todo mundo sabe quebrar ovo, mas é que a gente não sabe, é difícil, né? Eu vou ter que soltar o celular pra quebrar. Pode comer essa pipoca no caralho. Então, aí acesse aí na descrição, no link do top das escolas, se você tem alguma dúvida de como é a vida de YouTuber, como é a minha profissão. Enfim, tem coisas sobre a profissão YouTuber, tipo, meu jogo favorito, se alguma vez já não quis gravar algum jogo, ou o que eu acho de YouTubers que não gostam, que gravam um jogo só pelas visualizações, enfim. Eu falei tudo isso lá, tá realmente bem legal, se não tivesse legal eu não recomendaria. Meu link tá aí na descrição aí, é de graça, e você pode baixar, escutar no carro, no celular, no ônibus, sei lá. Porque podcast legal do podcast é exatamente isso. Fiquei muito feliz de participar, foi uma oportunidade única, muito legal. E se a gente for lá, e se vocês petelharem o pessoal do nosso cast lá, xingar eles, quem sabe eles não me levam de novo, né? Então, ah, enche lá o saco, ah, mano, traz o Pativ de novo pra falar de videogame, sei o que. Beleza? Vídeo extra, por isso que ele é curtinho, ainda vão ter os 4 do dia, né? Já teve um de manhã, um na hora do almoço, um outro agora à noite, no começo da noite, outro no final da noite. E esse aqui extra às 5 e meia. Se você tiver que trazer um anúncio, alguma coisa assim, eu devo trazer nesse horário, que eu acho que é um bom horário. Tá? Olha a minha cara de quem vai fazer almoço. Meu Deus. Enfim, eu não vou filmar o final, não. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não sei, deixa seu joinha. E vão lá no comentário dos caras, falar que a Patifaria tá lá ouvindo o podcast. Tá realmente bem legal. Eu recomendo que vocês aí, desprendam dessa uma horinha pra conhecer o nosso podcast. E ouvir a minha participação. Porque eu sou muito podcasteiro, tá? E se vocês quiserem que eu participe de algum podcast, de alguma coisa, vão lá nos donos do site. E encheu o saco. Ah, chama o Patif, vou participar. Que aí o Felizão me chama. Tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço do Patofi. E valeu!